E aí jovens, tudo certo? Bem-vindo a mais um vídeo aqui então da nossa semana Top 5. O vídeo de hoje a gente vai resolver questões então de Word, o Microsoft Word. E a primeira questão já como a gente está acostumado, questão então da banca objetiva, certa uma questão de 2019, foi aplicada então na prefeitura de Antônio Prado, cargo de advogado. E a questão diz o seguinte então, no Word 2010 é possível copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro, utilizando a ferramenta Efeitos de Texto, Classificar, Pincel de Formatação, Limpar Formatação ou Colar. Gabarito aqui, a questão está se referindo então ao pincel de formatação, que está disponível então aqui na guia Página Inicial, certo? No menu de Área de Transferência. Vou mostrar para vocês como é que funciona aqui esse pincel de formatação, certo? Está abrindo o Word aqui, digamos que a gente tem um texto aqui, ó. E o pincel de formatação ele vai copiar a formatação de um determinado texto e colar em outro, né? A gente pega aqui por exemplo, ó, pincel de formatação. A gente selecionou o primeiro texto formatado, né? E a gente vai colar essa formatação em outro texto. E ele passou a formatação de um para o outro, certo? Então, aqui a gabarita aqui é a letra C de casa, pincel de formatação. Lá tem lá, também lá no LibreOffice Writer, né? Só que lá não é pincel. O mesmo desenho de um pincel, porém o nome ele se chama Clonar Formatação. Ele faz a mesma coisa tanto no Writer quanto aqui no Word. Próxima questão é uma questão de 2015 aqui da Fundação La Salle, aplicada na Prefeitura de Canoas, cargo de guarda municipal. Analise a figura abaixo, que na verdade é essa aqui ao lado. Extraída de um documento formatado no Microsoft Word. Neste documento, a formatação das linhas, os parágrafos e da página são respectivamente. A esquerda, justificado. E a direita, não. A esquerda, não. A gente vê que ele está aqui justificado, né? Está retinho os dois lados aqui. Então, não é a letra A. Justificado, ok. A esquerda, não. A gente tem dois alinhamentos aqui. E o texto, não. Nós temos apenas um alinhamento em todo o texto. Ele falou outro alinhamento aqui. A direita, não tem isso. Esse texto está todo justificado. Justificado, ok. A esquerda, novamente. Está todo justificado. Letra D. Linhas numeradas. Ok. Tem a numeração das linhas aqui ao lado. Justificado, ok. E duas colunas. Ok. A gente tem a primeira coluna aqui. E a segunda coluna aqui. Letra D de dado é o gabarito aqui da questão. O erro da letra E é isso aqui. A esquerda. O alinhamento. Ele está justificado. Não está alinhado à esquerda. Só para voltar nessa questão aqui, né. Onde é que é essa função aqui de linhas numeradas, né. Com o Word aberto aqui, então, quando a gente quer fazer a numeração das linhas, né. A gente vai aqui na guia Layout. Seleciona aqui Números de Linha. E a gente coloca Continuo. Reiniciar a cada página. Reiniciar cada sessão. Suprimir. E outras opções de numeração de linhas. Outra configuração que também estava na questão aqui, né. É a... As duas colunas, né. Aqui, ó. As duas colunas. Ele está disponível aqui também em colunas. A gente pode selecionar aqui duas, três, esquerda, direita, entre outros. Então, ambos esses aqui, números de linha e colunas, está no grupo de Configurar Página. Vamos seguindo aqui. A próxima questão é uma questão da Legal e Concursos. Uma questão de 2018. Prefeitura de Nova Roma do Sul, cargo de Assistente Social. Em qual das seguintes guias presentes no Word 2010 em português, se encontram as configurações de sumário? Ah, inserir referências, correspondências, revisão e exibição. Gabarito aqui. Letra B de bola. Ah, guia referências. Está aqui a opção de sumário, né. Vou fazer um rapidinho para vocês aqui, achar um texto aleatório na internet. Achei aqui um textinho no Wikipedia. Vou colar ele aqui. Ah, tirar essa formatação. Colar ele aqui. Vamos ver o CTRL-T, dar uma formatadinha nele. Vamos ver. Aqui vai ser um título. Vamos botar aqui, então, o título 1. Vou copiar a outra parte desse texto aqui. História. Dá CTRL-END aqui, para ir para o final. E colar a formatação. E a história vai ser outro título aqui. Vamos colocar uma página em branco aqui. Inserir. Página em branco. E agora vamos no menu de referências. Certo? Referências. E já vai aparecer aqui, ó, o sumário. E a gente vai adicionar esse sumário, então. O que é que a gente faz antes? A gente tem o texto e a gente seleciona primeiro os estilos aqui, como eu mostrei para vocês, ó. Primeiro esses estilos, ó. Vejam que eu botei esse primeiro texto, esse primeiro título aqui, ó. Nesse estilo aqui, título 1. E depois eu botei de novo aqui, ó. Título 1 também para o outro título. A gente vai aqui, a referências. Colocamos o sumário. Personalizar sumário. Vamos dar um OK aqui. E ele vai adicionar o sumário. E ele veio para cá, ó. Página 2, página 3. Os dois títulos que eu coloquei, ele colocou aqui. O grande benefício disso é esse aqui, por exemplo. Vamos colocar isso aqui para a próxima página. E a gente vai atualizar o sumário. Vamos aqui na referências de novo. Atualizar o sumário. Atualizar o índice inteiro. E vejam que ele modificou aqui, ó. Ele estava na página 13 e agora foi para a página 4. Esse é o grande benefício de adicionar os sumários no Word, né. A gente vai modificando o texto. Às vezes é um texto muito grande com vários títulos. E para não fazer tudo esse manualmente, a gente primeiro, então, coloca esses estilos aqui, que está disponível na guia página inicial. É possível também a gente criar um estilo específico, se eu não quero utilizar esses que estão pré-definidos aqui no Word, eu posso criar um estilo meu personalizado. O que eu tenho que fazer basicamente é aplicar os estilos nos títulos. Eu tenho também título, subtítulo aqui, ó. Se for o caso de subtítulo, de título, subtítulo, né. Eu aplico esses estilos em cada título e depois venho aqui na guia referências e acrescento o sumário, certo. E ele vai se modificando. Depois, se tem alguma alteração, é só vir aqui em atualizar o sumário. Está disponível, então, na guia referências, grupo sumário. Vamos seguindo, então, aqui. Voltando para os slides. E a próxima questão agora é uma questão da OCP. Questão de 2016, um usuário do Word pressionou a opção de menu destacada por um círculo apontado por uma seta na figura a seguir. Este aqui, né. Sabendo disso, assinale a alternativa correta que corresponda a uma das possibilidades do comando disparado com o clique do mouse nessa opção do menu do Word. Então, isso ele vai alterar o tipo da fonte de letra do texto selecionado, limpar o tamanho da fonte do texto selecionado, alterar um parágrafo selecionado para letra maiúsculas, alterar o espaçamento existente das linhas selecionadas, ou letra E, limpar a formatação da fonte em um bloco de texto selecionado. Gabarito aqui dessa questão vai ser letra C de casa, alterar o parágrafo selecionado para maiúsculas. E não só maiúsculas, né, a gente tem várias opções. Primeira letra da fase em letra maiúscula, tudo minúscula, tudo maiúscula, cada palavra em maiúscula, inicial dela, ou alternar maiúsculas e minúsculas. Isso aqui tem um atalho de teclado que vai ser o Shift F3, para a gente ir modificando, né, Shift F3, por exemplo, aqui, ó, está aberto o Word, a gente vai teclando Shift F3, Aí ele vai alterando a primeira letra de cada palavra maiúscula, tudo maiúscula, minúscula, certo? E aí ele vai alterando através do comando Shift F3. Próxima questão é uma questão da banca IBAD, questão bem recente aqui, de 2020, aplicada antes da pandemia. O Word possui uma função de contar palavras, ela pode ser acionada no seguinte item da barra de ferramentas. A barra de ferramentas é a faixa de opções, né, isso aqui tudo é a faixa de opções, ó, onde tem aqui a página inicial, né, onde tem a página inicial, até aqui, antes da régua, que isso tudo é a faixa de opções. Porém, essa banca IBAD, em algumas questões, ela coloca ainda a barra de ferramentas, barra de menus, vai depender da prova. Mas é essa faixa de opções aí. Então, ela pode ser acionada no seguinte item, letra A, design, letra B de bola, layout da página, C, correspondências, D, revisão ou E, exibição. E o gabarito aqui, letra D de dado vai ser, então, na guia revisão, tem a opção de contagem de palavras, aqui, ó, guia revisão e contagem de palavras. Ele funciona da seguinte forma, já que a gente está com o Word aberto aqui, ó, guia revisão e contagem de palavras, né, aqui. Se eu não tenho nada selecionado, ele vai me dizer todo o que está aqui, ó. Então, temos quatro páginas, 586 palavras, 3.133 caracteres e assim vai por diante. Mas eu posso selecionar um trecho e eu posso colocar novamente aqui em contagem de palavras. Daí ele vai me dizer o quantos números, né, desta página aqui, ó. Uma página, 24 palavras selecionadas, 160 caracteres sem espaços, caracteres com espaço 181, 4 parágrafos e 5 linhas, certo, gente? E com essa questão, então, a gente encerra aqui nosso vídeo de hoje, nossa resolução de questões sobre o Word. Lembrando sempre, se tu tem alguma dúvida, manda uma mensagem aí, manda um e-mail, ou deixa teu comentário aqui embaixo do vídeo. Ao final, se necessário, faça um sexto vídeo fazendo a resolução das dúvidas de quem participou, certo? Até mais, então, e bons estudos!